E aí pessoal, este é mais um RedeTV FC, comigo e com o Nelson Couto aqui na redação do portal da RedeTV. E hoje eu e o Nelson vamos falar sobre o Corinthians, que é o time da Série A que menos perdeu nesta temporada. Ou seja, quando iniciou o ano, todo mundo falando, o Corinthians é a quarta força, o Carilho é inexperiente, o time não se reforçou e neste momento, no início de junho, é o time da Série A que menos perdeu. E neste domingo, ao vencer o Atlético Goianiense, Nelson, o Corinthians alcançou 70 dias sem derrota. São 16 jogos nessa sequência, com 8 vitórias e 8 empates. Fala um pouquinho sobre os outros times, Nelson, quem também não perdeu tanto, porque o Corinthians, duas derrotas em cinco meses, é um número bastante pequeno. Chegou mais perto aí, São Cruzeiro, perdeu três vezes no ano só, apesar de duas eliminações. Perdeu para o Nacional do Paraguai, na Sul-Americana, acabou eliminado nos pênaltis. Ganhou por 2x1 no Mineirão e perdeu por 2x1 fora. E perdeu para São Paulo, também na Copa do Brasil, apesar de ter conseguido se classificar por ter vencido no jogo de ida. E perdeu para o Atlético Mineiro, na final do Mineiro, e acabou sendo vice-campeão. O Flamengo também é outro que perdeu pouco, perdeu só três vezes. Universidade Católica, Atlético Paranaense e São Lourenço, todos na Libertadores, todos fora de casa. Foram os jogos que acabaram eliminando o Flamengo. Só para eu lembrar o do Corinthians, as duas derrotas. Santo André e Ferroviária, as duas na fase de grupos do Paulista. Pegou Clássico, já começou Brasileirão, pegou a Universidade do Chile, na Sul-Americana, que era um dos times, acho que, mais encardidos ali, e não perdeu nenhum para eles. Alguns times também que perderam bastante. O Atlético Paranaense, apesar de, por exemplo, o Flamengo perdeu três e está eliminado da Libertadores. O Atlético Paranaense perdeu nove jogos no ano e está nas oitavas de final da Libertadores. O Botafogo também é outro que está nas oitavas da Libertadores e perdeu oito vezes também. O Santos e o Palmeiras perderam sete vezes também. E mantiveram o elenco, tiveram reforços, ou seja, muitos considerando como favoritos, Só engrandece o feito do Corinthians no ano. O Atlético Mineiro só cinco, né? Só cinco. Então é pouco também. Sim. A Chapecoense é o time da Série A que mais perdeu no ano dez vezes, mas, vale lembrar, Chape, Primeira Liga, Campeonato Catarinense, Recopa, Libertadores, Brasileirão, ou seja, um calendário muito grande, né? Tem mais algum destaque? O Botafogo perdeu oito. Ah, o Bahia perdeu pouco também, perdeu cinco vezes. O Vasco perdeu só seis. Grêmio também só perdeu cinco, uma sendo uma na Libertadores. É, o São Paulo, na hora que a gente estava fazendo a pesquisa, eu achei que o São Paulo teria mais derrotas também, tem só cinco, né? Corinthians, Palmeiras, Aldax e Cruzeiro duas vezes. Ficou marcado ali pelas eliminações em sequência. O São Paulo acabou empatando vários jogos em casa e tal, isso que acarretou a crise, mas derrotas não foram tantas, vai. O Corinthians, em 2017, tem 29 jogos, 18 vitórias, nove empates e apenas essas duas derrotas. Então, aproveitamento de 72,4%. Vai lembrar que teve a Florida Cup, teve o Amistoso também contra a Ferroviária, mas aqui nós só computamos os jogos oficiais mesmo. Então, como a Florida Cup não entra no calendário, aí nós não computamos. e tem um aspecto importante, o Carilli era auxiliar do Tite. Nessa sequência, agora, que no momento está 16 jogos invictos, em 2015 o Tite conseguiu 26 jogos invictos. E também era esse 4-1-4-1 também, com o Ralf ali de primeiro volante, o time também jogava fechadinho, né Nelson? Tem mais alguma semelhança daquela época? Eu acho que o time está começando a envolver mais os adversários e ser mais criativo ofensivamente. Ontem mesmo fez um jogo muito bom, contra a Universidade do Chile também, um jogo que me chamou bastante atenção, o time ofensivamente. Contra o Santos também, o Corinthians se envolveu, o Santos ganhou com muita facilidade, poderia ter ganho por mais. Então, o time está começando a corresponder também ofensivamente, a ser mais equilibrado. A defesa já é muito forte, falta o ataque ser muito forte ainda. A gente falou de 18 vitórias no ano, 9 por 1x0, mas eu acho que o time está começando a se desenrolar melhor ofensivamente. E esse era o aspecto do Tite também, né? De ganhava por um placar mínimo. Na primeira passagem do Tite, ele foi um técnico que ganhou muito por 1x0, empatava por 0x0 fora de casa, e aí na segunda passagem, em 2015, naquele título, o Corinthians foi o time que encantou ali, principalmente no segundo turno, o jogo com muita bola. E mesmo ganhando só por um placar mínimo, por 1x0, não quer dizer que não esteja desempenhando um bom futebol, né? Porque hoje em dia é isso, a busca de espaços. O Romero faz muito bem aquele trabalho de marcação, então a bola chega muito dividida para os outros adversários. E na retomada também, Fagner, o Arana sobem, não é um time que fica plantado. O adversário não respira contra o Corinthians, né? Isso é difícil, quando eles têm a bola, o Corinthians não para, é o tempo inteiro mordendo, é uma organização muito agressiva, e isso faz a diferença. E o próprio Jadson na direita, que é um meia, que teoricamente não marcaria muito bem a subida do lateral esquerdo, mas ele faz o papel muito bem. Ele sempre se doou bastante, taticamente. Só uma comparação, eu acho que o Carrilho foi muito inteligente. O Rogério, sendo no São Paulo, ele se preocupou primeiro em armar o time ofensivamente. E aí o time começou o ano fazendo vários gols e tal, mas a defesa ia muito mal, mas como eram jogos de menor porte contra adversários mais fracos, o São Paulo conseguia vencer os jogos. Quando começou a enfrentar times mais difíceis, a equipe começou a se complicar. E o Carrilho, não, ele ajeitou primeiro a defesa, montou um sistema defensivo forte, e aí depois o time foi ganhando confiança, as peças individualmente começaram a render bastante. O Rodriguinho está jogando muita bola, o Jô está jogando muita bola, o Arana ofensivamente deu a sétima assistência dele ontem, no ano. 20% dos gols saindo perto do Arana. Jogando demais, então é isso. E o São Paulo, eu acho que um dos poucos jogos que ele jogou para se defender, mesmo foi contra o Palmeiras no sábado, e ganhou. Ficou com menos posse de bola e ganhou. Então, de repente... Contra o Havaí também, o time do São Paulo não foi tão atirado para frente, não foi aquela coisa de ficar sufocando, subir tanto as linhas. Já foi um time mais consistente, mais equilibrado. E venceu também, e sentou uma gol também, os dois 2x0, né?